Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui do canal Amante da Pesca, oficial, eu aqui sempre junto com vocês, levando as filmagens das aventuras que o Amante da Pesca faz. Hoje nós estamos aqui no Rio Japiim, vamos sair no Rio Moa, uma aventura espetacular para vocês. Vou filmar aqui a viagem cheia de obstáculo gigantesco, traz aqui com a minha esposa, meu filhinho também que está aqui protegido com o seu bolete para não acontecer nada, muito pau, vou mostrar para vocês aí, segue aí o canal, curte, deixa o like e comenta. É isso aí, gente. Para quem não conhece, aqui é o Rio Japiim, meu amigo. Vocês que estão distante da gente, você que não conhece esse rio, pode analisar aqui como é perigoso. O rio é muito estreito e no verão, aqui nós estamos no verão amazônico, seco, pouca água, muito pau, o pau aparecendo aqui toda hora, o barco bate no pau, a gente tem que se segurar para acontecer o acidente, tá certo, gente? Acompanhe aí! Acompanhe aí! O Rio de Janeiro É um rio que a população de Mansurima utiliza muito em busca de peixe para se alimentar. E aí é um rio que todos os dias as pessoas mais carentes da nossa cidade pescam em busca de um alimento para se alimentar. O Rio de Apinim está na zona rural do município de Mansurima. E aí é um rio que está na zona rural do município de Mansurima. O Rio de Janeiro Obrigado. Gente, estamos saindo já do rio Japiim Para chegar no rio Moa E aí, a nossa viagem é muito perigosa Nós estamos indo para o rio Moa Vamos ficar no acaso ali embaixo Vamos fazer uma peça maravilhosa para vocês Verem a quantidade de peixe que tem no rio Moa E estamos fazendo também uma pequena casinha Lá, uma casinha nova para a gente Quando virem passar a noite E se proteger da chuva Vamos mostrar para vocês tudo isso Estamos saindo daqui a pouquinho Aqui no rio Moa Tá certo gente? Fica aí, acompanha Isso aí é o povo que vai com a gente Aqui é minha irmã Silene Meu subinho Pedro A minha irmã auxiliadora, auxiliadora Meu cunhado Beco lá, cai no botão Botão lá E ali embaixo meu amigo Meu cunhado Zé Maria também Gente, isso aqui já é para chegar no Moa Como nós estamos no verão amazônico Tanto o rio Japinho Como o rio Moa Tá muito seco Muito perigoso de navegar Muita praia Muito pau E aí também é perigoso Só que a nossa viagem para o rio Moa Lá embaixo É uma viagem curta A viagem mais longa é no rio Japinho Aqui é o rio Moa Entrando no rio Moa para vocês Também estamos vendo algumas casas ali Aqui tem duas casas de moradores que moram na margem do rio Moa Ali na frente Temos outra casa Aqui temos algumas plantações Dos moradores aqui da margem do rio Moa Que plantam para colher na época do verão No verão amazônico Aqui temos outra casa Mais uma plantação de algum morador aqui da margem do rio Moa Gente, aqui é tudo simples Tudo na maravilha A nossa cidade de Manso Lima é rica Nessas pessoas que moram na margem do rio Moa E do rio Japinho E cultiva, produz E levam seus produtos para a zona urbana Quero que vocês acompanhem aqui tudo direitinho Fica aí Dê o seu like Comenta Compartilha E se inscreve no canal Gente, olha a lindeza que é essa praia aqui Na margem do rio Moa Um negócio lindo, gente Um negócio lindo Muito bonito E aí o motor está devagar Porque nós estamos todo tempo parando aqui Devido a praia que é areia Que é muito, muito complicada No meio do rio Paramos o motor aqui Olha aqui Gente, o motor aqui Acelerado no último E parado aqui no meio do rio Moa Devido a praia Devido a areia que é no meio do rio O rio Moa É um rio que é largo Mas quando está no verão Fica seco Fica difícil da gente andar Estamos aqui fazendo essa viagem Para vocês verem como é que é Olha essa praia, gente Olha a casinha lá em cima Coisa linda Olha a casinha lá em cima 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 ... ... ... ... ... ... ... ... É um troco na bola É um troco, hein? Acho que a estoura virou, mano Acho que ela vai caminhar com o mar É um troco, é um troco É um troco, é um troco É um troco É um troco